E a Polícia Rodoviária Estadual, a Federal também, mas nós vamos mostrar aqui o trabalho da Polícia Rodoviária Estadual, ela tenta coibir os abusos para garantir uma viagem tranquila para você que vai para a estrada. Então, tome cuidado, pense muito bem que a estrada pode ser uma via, sabe, que te leva a um destino diferente daquele para o qual você gostaria de ir. Ah, está apavorando, não é? Terrível. Essa época, principalmente, é muito carro na pista, tome muito cuidado, vamos ver o trabalho da Polícia Rodoviária Estadual. A operação terá início oficialmente na tarde desta quarta-feira. A Polícia Rodoviária Estadual vai intensificar a fiscalização com etilômetros e radares móveis. Temos uma quantidade suficiente de etilômetro e uma quantidade eficiente de radar. utilizamos ele de forma otimizada naqueles locais que são considerados críticos e que há necessidade de empenho desse tipo de material. A expectativa neste ano é que o número de ocorrências diminua, já que o valor das multas subiu até 900%. Quem ultrapassar em local proibido terá que desembolsar até R$ 957,60 e este valor pode dobrar caso o motorista repita a infração. Nós temos a expectativa que o condutor, percebendo esse valor que pesa no bolso, reduz a quantidade de imprudências em nossas rodovias. Em dezembro do ano passado, foram registrados 221 acidentes que deixaram 205 pessoas feridas. 12 pessoas morreram. Neste ano, no mesmo mês, já são 153 acidentes com 163 feridos. O número de mortes já é superior. 13 vítimas fatais. Estes dados correspondem às estradas estaduais da região norte do Paraná. Uma das principais causas de acidentes em nossa rodovia é a ultrapassagem de local proibido. O condutor não tem a visibilidade do local. A velocidade acima do permitido para o local entra em uma ultrapassagem. E essas ocorrências, essas situações de velocidade alta aliada à ultrapassagem de local proibido, acabam ocasionando feridos e vítimas fatais de grande proporcionalidade. Infelizmente, é uma realidade de todos os anos nas estradas. Final de ano, carnaval, um negócio terrível. A gente está sempre falando, a polícia rodoviária sempre faz esses alertas, mas, infelizmente, parece que muita gente ainda escuta por um ouvido e solta pelo outro. É responsabilidade nossa não deixar que os nossos parentes chorem. Nossos filhos, nossos pais, irmãos estão nos esperando. Ou alguém está te esperando. Por isso, muitos juízes, eu sei que nesse momento que a gente está falando aqui, início de noite, tem gente que acabou de sair do trabalho, está se preparando para viajar, porque não quer perder tempo nenhum para aproveitar essa folga maior um pouco. É justo, mas tome cuidado. Por favor, é, como eu disse, uma responsabilidade de todos nós.